Conheça cinco motivos para você escolher os cursos de mestrado e doutorado na ONU. Nossos programas são recomendados pela CAPES e na última avaliação subiram de conceito. As linhas de pesquisa atendem às demandas do mercado, desafiando o pesquisador a entregar soluções concretas para problemas reais. O corpo docente é formado por professores renomados, oportunizando a conexão com pesquisadores de carreira sólida. E você usufrui de toda a infraestrutura de laboratórios de uma instituição comunitária inovadora e com vocação científica, que é referência no Brasil. E tem as possibilidades de bolsas UNO Chapecó de até 50%, via agências de fomento, bolsa social e descontos mediante parcerias com empresas e entidades. Você está pronto para aprofundar sua formação e motivado a entregar uma solução para o mercado? Vá agora no site da UNO e conheça os nossos programas de mestrado e doutorado. Nos vemos na UNO!